Ainda não sabia quem serias, que nome tinhas tu e, no entanto, Eu já passava todos os meus dias, a procurar por ti, em cada canto. Eu já passava todos os meus dias, a procurar por ti, em cada canto. Não sabia de ti, mas procurava, algo que me faltava era urgente. Não sabia sequer que te buscava, mas gritava por ti, teimosamente. Não sabia sequer que te buscava, mas gritava por ti, teimosamente. Ainda não sabia bem ao certo, se teria o direito de buscar-te. Quando te vi de coração aberto, à procura de mim, por toda a parte. Quando te vi de coração aberto, à procura de mim, por toda a parte. Já tu estavas toda nos meus braços, para ficar comigo a vida inteira. Já tu estavas toda nos meus braços, para ficar comigo a vida inteira.